Agora na Showtime, Rodney Brocanelli, Rádio Amantes no ar. Pois é, então, fazendo as honras da casa, eu quero dizer que o Ivan Bruno é um dos cronistas esportivos da nova geração, cujo trabalho está despontando aí na Rádio Bradesco Esportes FM, e além disso, ele é editor de um portal voltado à cobertura do dia a dia das web rádios, que é um tema que você gosta muito, João. E o nome do portal dele é Painel da Rádio Web, sempre com notícias e análises sobre o meio. Ivan, muito obrigado por atender o nosso convite, bom dia. Um bom dia para você, Rodney, um bom dia para os amigos da Showtime, é uma honra e um prazer enorme poder falar com vocês e falar um pouquinho do Painel da Web Rádio, falar um pouquinho do trabalho, é uma honra com certeza. Pois é, então, a primeira pergunta que eu queria te fazer justamente é sobre o site, né? Eu sei que ele já tem dois anos de vida e a minha curiosidade é saber, como é que surgiu a ideia de você criar um portal dedicado às notícias do meio das web rádios? Olha, Rodney, a ideia, né? Até um negócio muito interessante, que um dos últimos dias que eu fui até o Pacaibu, né? fazer uma transmissão lá na Bradesco, a gente acaba encontrando muitos amigos do meio web rádio, né? E a ideia nasceu justamente de um TCC, porque no TCC eu queria falar alguma coisa sobre as web rádios e a ideia veio particularmente dessa ideia. Aí, a partir daí, o meu professor pegou e ele falou, olha, web rádio é um tema muito amplo, tem muita coisa para se falar. Vamos então, sei lá, puxar o lado jornalístico, como eu fazia a faculdade de jornalismo, ele falou, analisa o ponto de vista jornalístico das web rádios. E aí, dessa ideia, eu falei, ué, se eu posso analisar o ponto jornalístico, eu poderia também criar um site. E até o meu professor apoiou a ideia e ele falou, olha, cria o site, usa até o site como base do seu TCC, e o site tinha essa ideia mesmo, passar informações jornalísticas das web rádios, contratações de novos profissionais, novidades na atração, às vezes informações exclusivas de alguma notícia que tenha pintado. Então, foi basicamente de um TCC, Rogério, que saiu essa ideia de montar o painel, e ideia que ainda bem deu tudo certo e aí está há mais de dois anos na internet. Pois é, eu já conheci um pouco da história, né, eu sabia que você começou ele realmente como um trabalho acadêmico de faculdade, e eu imagino que nessa tua pesquisa você tenha conseguido informações importantes, né, como, por exemplo, o marco inicial das web rádios no Brasil, você conseguiu apurar? Você tem essa informação? Qual foi uma das primeiras rádios web que a gente tem notícia aqui no Brasil? Olha, na época eu tive que usar, né, no TCC, a gente tem sempre que usar alguns objetos de análise, né, não dá, infelizmente, para a gente analisar todo o meio. Então, até não tenho problema de citar, são duas web rádios que foram muito parceiras da gente, que foi a Best Rádio, que é uma rádio famosa e conceituada de São Paulo e do Brasil, de propriedade até do Davi Gil, e a outra foi a Mixarice, uma rádio do Rio Grande do Sul, que também tinha programação. Nessas duas web rádios, deu para constatar, até por uma diferença que eu fui pessoalmente visitar a Best Rádio, né, e o contato da Mixarice foi mais por e-mail, a estrutura que a Best Rádio tinha, e aí o jornalismo dela foi muito mais surpreendente do que o da Mixarice, né, notícias mais elaboradas, notícias voltadas para a música, muito divulgadas no site. Uma coisa até que me preocupa, Rodney, é esse ponto de vista jornalístico, que até no TCC a gente usa esses dois objetos, mas analisa outros meios, né. E nessa pesquisa, a gente viu que, para o lado jornalístico, de divulgação, de conteúdo, de informações no site, a web rádio brasileira ainda está muito a dever. A web rádio brasileira hoje está se preocupando muito com tocar músicas e não ter qualidade na programação. Isso até a gente postou recentemente, aquilo até que eu brinquei com você esses dias nas redes sociais, o brincar de web rádio. Isso é muito perigoso. Eu vejo isso como um tema muito delicado. Se você quer alçar um mercado publicitário, quer ter credibilidade no meio, você precisa ter uma preocupação geral. O web rádio, para mim, nada mais é que uma rádio na internet com muitas oportunidades que a internet traz. Então, o web rádio pode ser muito mais ampla do que o rádio é. E eu sinto que as web rádios hoje no Brasil, do ponto de vista jornalístico e do ponto de vista de beber dessa fonte, ainda não aproveitaram. É verdade. Uma das características do painel da web rádio, até falando para o ouvinte, é justamente essa. Uma preocupação com o meio mesmo. É um portal que, além de dar as notícias, ele pensa bastante sobre o veículo. Então, a gente costuma ver muitas análises do Ivan, análises sensatas, referentes ao meio das rádios web. Eu acho que esse é o grande diferencial, que é a tua opinião, a tua análise e com opiniões bem centradas. Ô Rodney, é por isso que nós, Ivan e Rodney, nós, quando criamos a rádio, e nós já estamos há muitos anos no ar, nós procuramos ter o que tinha de melhor aqui. Rodney, Zildete Montiel, Palmério Dória, Percival de Sousa, Carlos Brickman, James Akel, Rui Nogueira, nossa voz padrão é Davi Roque, que é a voz padrão da Rede Globo em São Paulo. Temos aqui, como programador e como responsável pelas músicas, Flávio Ascar, que foi o coordenador geral da Rádio, da Rede Bandeirantes, foi Rádio Cidade, foi Estério Vale. Então, nós procuramos fazer com seriedade. Mas você está certo, tem muita gente que monta uma web rádio de brincadeira, Ivan. Até na época, eu lembro que no TCC, eu tinha feito essa pesquisa sobre como é o retorno do mercado publicitário. E até para os amigos do Rádio Amante Soares, da Showtime, o ponto de vista que ele me trouxe me preocupou e persiste até hoje. uma web rádio séria chega numa agência de publicidade, com plano de mídia, com release, com briefing atendendo, todo um lado publicitário. E aí o cara da agência, ah, mas o amigo do meu vizinho também tem. Pô, mas calma, o amigo do teu vizinho, às vezes, não tem um projeto tão profissional como o meu. Então, ainda tem muito esse vínculo. O mercado ainda vê muito, ah, é brincar de web rádio. E aí isso prejudica web rádios muito sérias. Esse é que é o grande complicador. Esse é que é o grande... Eu até converso muito com o Rodney, converso muito com o Guto, da Premium Esport. Conversei com o Flávio Barbosa, que estava na Contínua, agora está numa nova web rádio, a Rede Esportes Brasil. E a gente entra nesse consenso. Não dá pra você brincar de web rádio. Você acaba prejudicando a web rádio. E nisso, até o Rodney me assoliu muito, teve a história da Copa do Mundo, de um cara que... Um pseudo uruguaio que vendia o direito por R$ 170,00. Tem o outro que transmite a UEFA Champions League, sendo que os direitos pertencem à ESPN. Então, é assim, pra você poder ter profissionalismo, você tem que saber ser profissionalizado. Você tem que respeitar o meio, respeitar os direitos e respeitar o que é rádio também. Pois é, é verdade. Justamente esse caso da Copa das Confederações, a gente analisou bastante aqui nesse espaço da Showtime. A gente falou muito sobre isso, inclusive citando o teu portal. Uma outra coisa que me chamou a atenção, justamente nessa questão de profissionalismo, profissionalismo, é a sua principal notícia desse final de semana, que você informa que tem uma rádio paranaense lá, uma rádio web do Paraná, que utiliza o nome já consagrado de uma rede de rádios aqui do Brasil. Queria que você falasse um pouco disso. Eu acho que ilustra bem esse exemplo de brincar de web rádio. Exatamente, Rodney. Você resumiu de maneira perfeita o brincar de web rádio. A gente até tinha divulgado um artigo dentro do site e a gente falava sobre esse receio. Tem que respeitar o meio. E o mais complicado é assim, a gente lança informação, porque isso é informação. Eu acho que tudo que acerca o meio web rádio, é uma coisa que, sei lá, eu tenho muito orgulho de ver que as pessoas participam bastante, é ver que o web rádio tem muito conteúdo. É contratação de gente nova, embora às vezes não possa pagar porque não tem estrutura, mas é a aquisição de um novo profissional, é uma nova programação, é uma transmissão que você faz diferente das outras. E essa web rádio foi muito complicada, Rodney, porque o que acontece? Nós tínhamos um contato com ela dois meses atrás, porque mensalmente ou bimestralmente, a gente pega e faz um convite a outras web rádios que queiram se cadastrar no portal, porque é um portal gratuito. Aliás, é uma das coisas que eu também tenho mais orgulho de falar. É um portal que, para Showtime, para Rede Contínua, para Rede Esportes Brasil, para Premium, enfim, para N outras rádios, MKK, etc., você pode mandar de graça. A gente não cobra nada. Não existe isso. E nesse trabalho a gente contactou essa web rádio. Até na época eu falei, mas web rádio Band News, uma marca que pertence ao Grupo Bandeirantes, não é porque eu trabalho no Grupo Bandeirantes. É porque é um desrespeito. É a mesma coisa que alguém fosse lá chamar web rádio Rede Globo. Não pode. Existe uma marca, existe um direito. E nós questionamos até o diretor da web rádio por meio do site. Uns três, quatro dias depois, e a resposta, uma resposta com todo respeito, e tapafúrdia. O que é que ele disse? Não entendi. O que é que ele disse? Em suma, que uma web rádio, ela não pode ter o sobrenome da outra. Que meu nome do diretor que me mandou e-mail, está até na nota do site. Meu nome é Laércio Moreira. Laércio pode ter vários outros, mas Moreira só tem eu. E eu respondi, claramente falei, olha amigo, desculpa, mas marca, não é que nem nome. É outra coisa. Exatamente. É outra coisa, esse cara é louco. Exatamente. E assim, a desculpa não funcionou. A desculpa, João, que me deixou muito preocupado. Ah, mas existem vários Laércios. Nenhum Laércio Moreira. Falei, não amigo, nome é uma coisa. Nome pode até ter três pessoas, quatro pessoas com o mesmo nome. Meu pai se chama Marcos de Souza e existem cinco Marcos de Souza em todo o Brasil. Ele até cruzou com um deles. Mas é nome. Nome é uma coisa gratuita, é uma coisa que cada um pode ter. Então, para comprar o nome, marca, é um direito que pertence a um grupo, seja ele de comunicação, empresarial, é uma marca. É a mesma coisa. Eu tenho a minha marca, painel da web rádio. É a mesma coisa que, sei lá, você, João ou Rodney, querer criar a web rádio, painel da web rádio. Isso aconteceu comigo com a Top Web Rádio, que era uma web rádio que eu tinha e tinha registrado o nome. No registro de marca, no INPE, e também no cartório paulista. E uma web rádio do Pará, até deu uma cidade pequena, chamada Parauapevas, criou uma web rádio chamada Top. Não, amigo, eu registrei a marca. Eu registrei o projeto. Não, mas podem ter várias só para virar. Eu falei, não. Eu vou acionar de... Então, é essa falta de experiência. Falei, amigo, é uma marca, Band News. E outra, se você ouvir a programação da web rádio, que é aquilo, você não pode só acessar o site, ver lá e publicar uma nota. Você tem que ouvir a programação. E a programação também está lá. Band News. A web rádio está completamente errado. O cara poderia usar N outros nomes e teria opção de N outros nomes e outra. Com todo o respeito, é um desrespeito a quem produz a marca e pode ser processado pelos argumentos da lei. E também um desrespeito sobre o nome da marca. Porque News, Band, News ou News, é notícia. E eu ouvi duas, três horas a programação. A última coisa, ele tem até dicas de saúde, é uma programação muito interessante até. Mas é uma programação exclusivamente musical. Então, quer dizer, as pessoas surfam no nome de uma marca famosa, como é a da marca Band News, e cometem essas atrocidades, João e Rodinho. E aí a gente fica bem chateado. Mas, em realidade, isso tem um nome. Isso é crime. Ponto. Exatamente. Isso é crime, tem que ser acionado judicialmente e tem que ser proibido de usar a marca. Porque ele pode, inclusive, fazer besteiro, desvirtuar a marca. Exatamente. Exatamente. Porque a Band News, por exemplo, o detentor da marca real, pode chegar numa empresa, pode chegar pra fechar um acordo publicitário. É, mas vocês viram que tem outra Band News? E isso cria o nome. É que nem uma rádio pirata, gente. Rádio pirata, quando interfere em sinal, ah, mas eu não tenho condições de se vazar a humanitária. Isso é um outro assunto. Tem que se discutir as leis. Porque demora-se muito pra criar uma rádio comercial. tem que gastar muito. Tem que gastar muito pra fazer uma rádio comunitária, ter uma paciência. Isso é um outro assunto. A município, você tem cobrado as autoridades. Mas não é porque, às vezes, o sistema demora que você vai fazer uma ilegalidade. Na minha opinião, um dos grandes problemas da web rádio é a questão da portabilidade. Então, é possível ouvir uma rádio, uma web rádio em casa, com a conexão ABSL adequada. É possível você ter uma audição perfeita. Claro que você vai estar sujeito aí à questão da conexão. Mas, a minha preocupação é com relação à portabilidade. Se você quiser ouvir uma rádio web pelo celular, já é um pouco mais complicado. Porque aí você está sujeito aí à questão técnica da conexão de internet oferecida pelas operadoras de telefonia celular. Então, você está num lugar, às vezes, o sinal é ruim, e aí a transmissão acaba pipocando, e isso impede a audição. Você acha que esse é o principal impeditivo para a popularização das rádios webs, ou Ivan? Até sobre a portabilidade, você tocou um ponto legal, Rodney, isso de casa. De casa, se você tem um celular com Wi-Fi, você pode ouvir muito bem. Hoje, o celular não está tão caro como estava há dois anos atrás. Antigamente, há dois anos atrás, nem antigamente, dois anos é logo ali, você comprava um smartphone quando veio a febre por mil reais, mil e duzentos, mil e trezentos, e hoje você consegue achar numa loja por quatrocentos reais, por trezentos e cinquenta, que tem a tecnologia, por exemplo, do TANIN. O TANIN, você pode cadastrar sua rádio ou web rádio gratuitamente. Só que o problema é, eu tenho um amigo que hoje trabalha na Band, que é um grande, um grande brother, e ele tinha, na época, uma rádio, ele fazia parte de uma rádio sertaneja. E aí, nesse tempo, ele foi para os Estados Unidos e ele falou, a estrutura dos caras é muito grande. Lá, você pode ouvir web rádio em qualquer lugar dos Estados Unidos. É muito difícil você não ouvir. E aqui no Brasil, aí, mais uma nova crítica. para você, se ela tem um plano de internet no celular que possa ouvir mais de rádio, a gente fez esse cálculo até numa matéria do painel, você tem que gastar cerca de um giga. Um giga, para quem tem internet em casa, é preço de pinga, é 40, 50 reais, 30, 40 reais, é um real por dia, 1,50 por dia, já é um preço mais competitivo. mas para o celular, o camarada tem que pagar 100 reais, 150 reais, isso é que está um absurdo. E outra, não se oferece serviço. Eu tenho amigos que usam 3G, que tem o plano 3G de várias operadoras e não usam, não conseguem ter acesso. Tem região em que simplesmente o 3G não pega. Então você não pode ver o vídeo em auto... Desculpa, João. A famosa areia de sombra. Exatamente, exatamente, Rodinei. E aí, atrapalha. Porque assim, como é que você quer que o país que nem tem 3G lance um 4G? Mas espera lá, eu sempre fui da escola que é aquilo, se eu crio um projeto que o projeto é para 100 pessoas e é aquela tecnologia, se eu quiser converter para uma tecnologia melhor, aquela 100 pessoas tem que estar muito satisfeita. Então, sabe, é bizarro isso, você não tem um 3G de qualidade. Isso você falando numa cidade grande como São José dos Campos, São José do Rio Preto, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, se em grandes cidades com potencial econômico enorme você já não tem 3G, imagina para as cidades pequenas que isso faz com que a web rádio perca esse espaço. Eu, por exemplo, esses dias eu estava tentando ouvir web rádios no meu carro porque o meu celular me permite, eu comprei um equipamento no meu carro que me permite ouvir web rádio no carro, né, a tecnologia Bluetooth. Só que, Rodney, cai muito o sinal, cai muito o sinal. E meu plano é plano de mandalaga, não é um plano 3G, mas é um plano de alta velocidade de internet. internet. Então, eu me pergunto, e como é que vai ficar o camarada que queira ouvir web rádio? Isso impede também, é um grande impeditivo. Pois é. Pois é, Ivan e João, esse é um tema muito palpitante, a gente tem que ficar amanhã toda falando, daqui a pouquinho tem a Zildete Montial com o espaço dela, então não quero invadir muito essa programação dela. Ivan, para a gente encerrar, eu queria que você falasse então da tua participação da Bradesco Esportes, que é um projeto de rádio esportivo que, ao meu ver, já está consolidado, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso aqui com os ouvintes da Showtime. É, e tem que dizer, Rodney, que é um orgulho para mim participar de um projeto inovador. Um projeto semelhante, se não me engano, só teve com a Gavide Esportiva na década de 15. E a Bradesco, ela está um ano no ar, mais de um ano no ar, já está um ano de três meses. É um projeto inovador porque estava na hora do rádio brasileiro ter uma rádio com conteúdo esportivo. E, para mim, é muito legal participar de um projeto desse inovador. Então, um projeto que traz o futebol, mas não só o futebol, traz o vôlei, traz o basquete, traz o judô. Eu tenho orgulho de falar isso, que a gente realmente acompanha todos os esportes. Essa semana mesmo, nós acompanhamos, em parceria com o Banco de Esportes, o Mundial de Taekwondo, em Puebla, no México. Vamos acompanhar o Mundial de Natação com profissionais. A Bradesco, o Sporting FM, vai estar lá em Barcelona, acompanhando. Sem falar do futebol, que é o produto maior do brasileiro, a gente acompanha também. E, cara, é um trabalho muito legal. É um trabalho árduo que a gente faz todo dia, levar 24 horas de conteúdo esportivo, levar todo o tipo de transmissão possível, imaginável. E, para mim, é muito legal esse projeto. É um projeto inovador, é um projeto até que em web rádio tem, mas ainda também não é muito explorado isso. E, o que eu tenho, sei lá, de definir é que é uma honra fazer uma parte de um projeto tão legal, tão inovador, como é o da Bradesco, o Sporting FM, que é de levar 24 horas de conteúdo esportivo. Isso é inédito no Rádio Brasileira, inédito nesse novo século. Como eu já destaquei, a Gazeta Esportiva fez um projeto também muito parecido, mas, infelizmente, não vingou. Mas a Bradesco, ela traz SD e outra. A minha ideia é que esquenta o mercado esportivo. Acho que, quanto mais rádios queiram trazer esporte, queiram trazer notícia, melhor que os profissionais. São mais profissionais contratados, são mais produtores. Acho que as rádios deveriam investir mais nisso, em transmitir esporte, notícias, e fazer parte disso é muito legal, viu, Rádio Vê? É verdade. Aqui vem as concorrentes da Bradesco Esporte e todos saem ganhando. Ivan, eu quero agradecer, é uma pena que o nosso tempo é muito curto, é um tema muito amplo, muito rico. Fica o convite aí para você aparecer outras vezes aqui no Rádio Amantes, no ar, na Showtime, para a gente bater mais esse papo sobre rádios web, que nós temos aí assunto para mais métricos, como se diz lá na Roça. Poxa, Rádio Vê, eu queria agradecer a você, até o João, infelizmente, vocês até me ligaram antes das nove, eu estava em outra ligação, estou resolvendo aí alguns problemas ligados a outros assuntos, mas atendi vocês, foi uma honra aceitar esse convite e estou sempre aberto a novos contatos, é muito legal acompanhar o Rádio Amantes no ar, você sabe que eu acompanho o seu site até antes de criar o painel, acompanhei o trabalho da Showtime, inclusive nós publicamos uma matéria com o texto da jornalista Vitória Nevisado, que também faz parte da nossa equipe, é muito legal ver que rádio, web e rádio tenham esse lado profissional como a Showtime, e a gente tem sempre que valorizar isso, o Rádio Amantes é um site muito legal, fala sobre conteúdo de rádio, muito interessante, e a Showtime se mostra uma web rádio de conteúdo, de programação bastante interessante, bastante diversificado, e para mim é uma honra conversar sempre com web rádios que levam profissionalismo para o meio. E que você volte milhões de vezes, tá? Obrigado, e olha, pode ligar, semana que vem, é muito legal bater papo e falar sobre rádio, web rádio, com gente que entende do assunto e não só que entende e ama do assunto. Isso mesmo, gostei de você, muito bom, o que você está falando aqui é o Flávio, gostei de você, cara, não te conhecia, é um prazer te conhecer, gostei. A Recife é verdadeira, eu já conversa com o Roger, ele já adora o Roger, adorei você também, Alckmin, para mim foi muito, muito, muito legal mesmo, muito obrigado de todo o coração conversar com você e estou aberto para novas conversas. E eu quero dizer o seguinte para você, o Rodney só escolhe assim como a Zildete os melhores para entrevistarem aqui. Parabéns a você Rodney, você é o cara, viu? Obrigado, eu que agradeço pelo espaço, agradeço a Ivan pela confiança e semana que vem estamos de volta com o Rádio Amantes no ar. Um abraço a vocês e até sábado meus amigos. Outro para todo mundo. com o Rádio Amantes. Obrigado. e aí o Rádio Amantes. e aí o Rádio Amantes. o Rádio Amantes.